Olá criaturas e criaturas, eu sou o Bernadinho, eu sou o Zandradinho, eu sou o Guilherme, fazendo mais um vídeo de abraço, e não se esqueça que a gente toma banho depois da vieta, isso mesmo. Olá criaturas e criaturas, olha nós aqui de volta, olá, cortou no barulho, cortou, ele tá treinando pra substituir o Zandradinho, logo logo vai né, já leu os amores. Abraço tudo aqui, ele, eu ainda não sei não, é pra mim é surpresa ainda, mas logo logo nós temos aí um substituto do Zandradinho né, um não, tem dois, nós pode picar a mula aposentada né, mas vai lá nisso, pode não, pode não, então tá bom, nós não vamos ficar por aqui, meu cara quietinho. Falando nisso, eu sei que acompanhou nós esses dias, tá acompanhando nós né, que tava preocupado, obrigado aí pelo carinho aí no vídeo, aquele vídeo que eu falei sobre a pressão, né, ó, tá tudo, ó, xígru, voltou no mar, foi só aquele pique, e voltou, e agora tá no pique de novo, mas pique, vai trabalhar. Papão, eu quero mandar só um abraço pra uma pessoa que eu acho que o senhor não tá mais mandando abraço, não? Pro neném de ordem. Ah, ô neném, você foi lembrado agora né, esse dia foi o, foi o Jumar Pereira, foi o Márcio Lima, né, que lembrou, hoje lembrou do, do... E hoje eu vou dar, eu vou dar um abraço pra Nina, viu? Nina, também um abraço, pra, pra nossa tia que tá fazendo aniversário, a tia Tânia? Tia Lúcia. A Lúcia tá fazendo aniversário. É, isso mesmo. Parabéns pra, parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, muitos anos de vida. Com ela também né, seguidinha, tem a Olívia. A Olívia, parabéns a Olívia, a Olívia é semana que vem né, mas tem antes do outro risco né, e tem mais, tem mais aniversariado aqui também né. É, tem mais aniversariado, deixa eu ver aqui. A neta da, neta. Ó, Maria Natalina, é a filha dela, o filho dela. Filho dela, ó, então tá bom, tem mais, e mais alguns aí que por acaso não apareceu ainda né, vamos despagar os abraços aí pra ter, pra falar, agora eles, abraços. Pra quem você quer mandar o seu particular? Pro meu pai, pro minha mãe, pro senhor, pra Duda, pro meu chico, pra minhas tias, pra Olívia, que é uma vez especial. Pra Olívia, pra aniversário. Pra Lúcia também, minha voz especial. É, por motivamente, eu já falei. O meu chico, pra minhas primas, por inscrito pro canal, que não se inscreva, que não tá inscrito, se inscreva. É. Pra ajudar nóis, que falta só pouquinho pra chegar no milhão. Falta pouco. Tem a placa de um milhão. É, nós precisamos dela. Logo, logo, nós chegamos no milhão. Nós chegamos no milhão, o milhão desse tamanho. Ó, primeiro, pro neném Georgia. Neném Georgia. Marcio Lima, pro Marcio Lima, meu pai, minha mãe, pro Bernardo, pra Duda, meu avô, meus tios, meus primos, e também pra todo mundo e pro senhor Menor. Ah, eu achei que sei lá que eu sou Menor hoje, né? Eu fiquei lá e ia perguntar, né? Lagoa Nelson, mas não dá. Mas bom, o senhor Menor vai ser um bom abraço também. Eu quero mandar um abraço pra todo esse pessoal que os meninos já mandaram também, né? Meu pai, minha mãe, né? Meus irmãos, né? Meus tios, minhas tias. Não, não, tem um pouco aqui. Tem uma parte ali em cima, né? É, não, do pai da mãe. Ah, do pai da mãe. Não, dá bom. Quero mandar um abraço pro meu amigo Gessé. O Gessé, num vídeo passado, nós citamos, eu esqueci o nome dele, né? É o dono e proprietário daquela serra, da serra móvel, o Febe da Madeira. É o caboclo que viu o vídeo de serra do Zé Adradinho e se empolgou com aquele negócio, com aquela ideia. Correu atrás, fez a sua própria serra, né? Fez a primeira de pneu, roda de pneu de carro, depois passou pra volante de ferro. Hoje é um empresário aí no ramo da serraria móvel. Tá chegando o rei e eu sou fã dele. Sou um inscrito do canal, vejo os vídeos direto, né? E ele também. E ele também deixou um comentário esses dias que aprendeu com o Zé Adradinho. E vai comer aqui esse mundo da horta, né? Então, Gessé, um grande abraço pra você. Muito sucesso aí, viu, na sua empresa. E que o Papai do Céu abençoa sempre que vai dar tudo certinho na sua vida, viu? Aí, Bozinha, eu queria mandar um abraço de última hora pro Silvio. Qual, Silvio Santos? Qual o outro? Cantarinho. Hã? Cantarinho. A Silvia. Cantarinho e a Silvia. Ele trocou. Ah, troca, nós todo mundo... Nós todo mundo trocou. Não, pode deixar. Nós todo mundo... Ele ficou acanhado agora. Não, é... Como é que ele chama? Marido da Silvia. Sandro. Sandro. Sandro Catarinho. Ô, Sandro, esqueceu o seu nome, viu? Até menos me molestou. Perdoa. O Sandro Cantarinho e a Dona Silvia, e nós já tiramos, mas nós trocamos, né? Mas por brincadeira, nós jogávamos lá, o Silvio e a Sandra, né? Eu confundi muito. É o Sandro e a Silvia. Porque Sandro e a Silvia... Mas é brincadeira que nós fazíamos, né? Nós sempre fazíamos, nós sempre fazíamos, mas eles vieram aqui, nós fomos lá, né? E com essas brincadeiras de Silvio e o Silvio e o Sandro, ele ganhou o nome e eu esqueci o seu nome. Nossa, mas eu... Tá bom, o Sandro... Eu confundi com o Silvio Santos. Nossa, o Sandro, eu vou passar um pra você, né? Dona Silvia também, um abração. Os meninos, como é que os meninos deles me chamam? Bruno. Bruno. E? E? Eduardo. Eduardo. Isso mesmo. Opa, eu quero falar. Eu também, eu quero mandar um abraço. Hum, falou até... Tem uns cachorro aqui, ó, do vizinho. É, eu vou mandar um abraço. Carmen, ele foi fora ou não? Hum. E lembra aqui? Vai lembrar o quê? Vai lembrar. Enquanto eu não lembro, eu quero mandar um abraço pro meu amigo Hélder Alves, né? O Hélder também é um grande amigo, um seguidor nosso também. Gente, vinha demais da conta. Ele botou assim, Zé, manda um abraço pra você. Ele tá mandando, ele tá pedindo abraço. Não, ele tá mandando dizer, Zé, um abração pra você, um pro Guilhermin e outro pro Bernardinho. Ó, obrigado, Hélder. Um grande abraço pra você também. Ó, lembrei. Ó, avô, vem cá. Vá. O canal novo mesmo? O novo? O Kiki Zunia. É, tá até aqui, ó. É. Kiki Mazarop. Kiki Mazarop, um abração. É Mazarop 52. É, então tá bom. Mazarop 52 é o Kiko do antigo canal Kiki Preta. Um abração. Ele, Mazarop. E ele lembrou do seu e o seu próximo aqui também, viu? Não, ele tá misturado com o próximo aqui, né? O Kiko, né, do canal Mazarop 52, que ele já lembrou. Ele deixou um biais pra nós também, pra dizer assim, ô, o Zé, manda um abraço pro meu irmão, o Daniel, né? Então tá porque ele fez aniversário dia 8 passado, né? Foi sapassado, desavassado. Eu não sei se, agora não tô se lembrando aqui, se nós mandou um abraço pra ele. Pau, olha pro Cajor não, viu? É desse tipo mesmo. Isso aí é dia e noite desse tipo, né? É, eu não sei se ele tá lembrado, se nós tá lembrado. Nós que não tá lembrado. O Cajor tem um abraço, né? Passa a porta aí pra ver se o Cajor fica mais longe, não, é um bocadinho. Caramba, Cajor. É, boa noite, Cajor. É... É calor. É calor. É calor, pode fechar aí. Pode fechar aquela barba. Isso. Ah. Não, voltou. Daniel, né? Ele fez aniversário dia 8, né? Oito foi sapassado, né? E sapassado foi dia de vídeo. Eu tô quase querendo achar que nós já mandamos esse abraço. Mas se nós não mandou... Ô, Daniel, receba mais uma alternada de abraço aí, viu? E parabéns aí pelo aniversário de sapassado, tá bom? Então, tá bom. Paula, Nani, ô, Kiko, você também, viu? Você, a presta, né? Toda famiagem. Obrigado aí. Um grande abraço pra vocês todos. Vai que não tem outro abraço pra vocês aqui. A gente já recebe agora também uma carrada de abraço. Porque a família eu sei que é grande, né? A família sua aí é um lote de gente mesmo. E tá sempre participando com nós. O meu amigo Paulo Ananias, lá de Contagem, ele botou, eu tô assuntando vocês aqui. E tô crescendo um abraço. Tem tipo, vocês mandam um abraço pra nós? Da hora. O Ananias, né? O Paulo Ananias aí de Contagem, nas Minas Gerais, também é um inscrito, né? Que sempre desvagaia umas palavras bonitas de força, né? De, como é que fala? Aqui é um trânsito de refirmeza pra nós. Muito agradecido. Enquanto é Rana aí da... Incentivação. É lá de Belzonte. É. Incentivação, né? É. Eu acho. É incentivo. É. É, dá incentivação também. Incentivação também, né? Ah, quem tem uma coisa, Zé Douradinho falando tudo errado, me ensinou os meninos tudo errado, né? É. Meu amigo Neivan Borja, lá da Serra Fácil, da serrasfácil.com.br, também é um grande seguidor nosso, grande amigo também. É o que vende pra nós os materiales que nós precisamos. Fala nisso, ô Neivan. Tem que pedir mais uma serra, viu? Pra você, né? Eu gosto de pedir em estoque, né? Duas, três de cada uma. E eu tô precisando mais uma pra serra horizontal, que nós estamos fazendo mais uma deforma, né? Logo, logo ela vai estar funcionando. E o Neivan tem uma serra lá, daquelas com os dintinhos mais miote, miote, né? Eu coloco ela mais carinha um bocadinho, mas carece, não carece não. A nossa serra merece, quer dizer, uma serra dessa. Então, quero adquirir. Logo, logo eu vou entrar em contato com você, viu? Neivan Borja, da serrasfácil.com.br. Se você fazer um comercial pra ele, quem sabe o trem lá sai mais em conta, né? Você que precisa ir de serra, né? Discos, discos de serra, coisa, coisa, ferramenta pra marcenaria, levanta aí, viu? O preço é bom demais. Serrasfácil.com.br. Meu amigo. Ah, ah, é. Não, pedi uma outra aqui. Aniversário. É o aniversário. Ah, Olivia, né? Nós já falamos, né? Não tinha a Olivia aqui no dia 23, três aninhos, né? Ei, Olivia. Tá ficando velha, menina. Três anos, você tá ficando velha, né? Tá passando velha. É, já é bacana. A mesma passa. Então, parabéns, muitas felicidades. Papai do céu, seja abençoado. Um beijinho do vovô, viu, criatura? E da vovó também, e dos meninos também, né? Acabei de receber um biente aqui, né? Do nosso amigo Eric Almeida, né? Ó. Eita, três! Bom dia, bom dia, o que já tá aqui? Vamos ao curso, rocheiro, brinquedo, segredo. Vamos lá, hein? Eita, três! Vamos de natinho, esse é a sua. Vamos brinquedo, vamos de clín. Vamos de nato, vamos de rioco. Eita, três! Vamos de rio, amor. Tem que pegar o meu carão até a venda. Eita, lasqueira. Ah, tem um boi ali brigando. Vamos parar ali. Oh, trem bom danado. Esse é o meu... Opa! Opa, nesse boi. É, esse boi tem que demorar, não. Grande abraço aí pro meu amigo Eric Almeida. Eric Almeida, igual eu falo, amigo de muitos anos, né? Muito tempo. Desde a época que nós fazíamos uns programas aí pra rádio web, né? Ele morava nos Estados Unidos, em Orlando. Ele e o Orlando também, também morava lá, né? Orlando e mais uns outros brasileiros que moravam lá e participavam, escutavam a nós. Você até vê que esse caboclo que gosta do Zé Dornadinho, o Eric Almeida, é que ele gravava os programas, diz que ele tem programa gravado até hoje. Quando eu tava fazendo programa de rádio, ele participava quase todo dia, né? Com esse carrinho de boi, né? Que é apaixonado com carro de boi também. E é bom demais. Agora, hoje, ele lembrou pra nós de novo, só por um tempinho, lembrou de novo, mandou um bieto pra nós aqui. Obrigado, o Eric Almeida. Um grande abraço pra você e pra dona Rose. Quando nós conhecemos, eu não era, acho que nem namorado ainda, depois namoraram, casaram, né? E já gostei de ter de família. Obrigado. Um grande abraço pra vocês aí em Goiães, aqui nas Minas Gerais. Um grande abraço pra vocês. Muito agradecido mesmo pelo bieto, viu? Um grande abraço pra você, viu? O Eric Almeida e dona Rose. O meu amigo Clóvis, como você botou assim? Boa noite, trio Douradinho. Hoje, o meu abraço vai para o 6-3. E vai o meu abraço para o amigo Jumar. Ele botou o 6-3 mesmo, né? 63, né? É, faz nós três. Então, tá bom. É, sim. É, ele ganhou o Jumar. Já? Lá vai entrando no estilo, né? E um abraço também pro Jumar Pereira, né? E pros filhos. O Lohan, Bruno, o Thiago. E pra filha Laissa, lá em Pelotas, no Rio Grande do Sul. E pra dona Rúbia, né? Que é a Rúbia. Ele botou assim, pra Rúbia, que é minha esposa, né? Então, a dona Rúbia, que é a esposa dele. Isso mesmo. Um abraço pra vocês. É aquela palavra que não pode falar. Ah, obrigado, meu amigo Clóvis Cousa. Um grande abraço pra você aí, pra dona Rúbia e todo esse pessoal bom que você já falou aqui, né? A Maria Aparecida, ela botou assim, eu quero um abraço. Na hora. Tem abraço pra Maria Aparecida, hein? Tem que jogar um abraço pra ela aí. Então, mas... Demora muito, não. Ai. Quase que quebra a cadeira. E a cadeira e as cadeiras também, né? Bora, senhor. Pode ir caminhão? Vai, vai. Já foi? Foi de caminhão? Então, já se pagaiou, Maria Aparecida. O seu abraço foi de caminhão? Um caminhão só? Não. Um abraço só, um caminhão. Mas o abraço é grande? É muitos? É, duzentos grandes. Ah, duzentos grandes. É de sombra aqui, ó. É grande, então. Quando dá pra você sobrar, aí você reparte aí pros outros. A Maria Natalina, ela botou assim, bom dia, Zé Douradinho. Bom dia, os meninos. Bom dia. Feliz Páscoa. Eu já falei. Feliz Páscoa pra todos vocês, né? E dia 20 de abril é aniversário do meu filho Vonderson. Vonderson. Manda um feliz aniversário pra ele. E um abraço pra mim também. E um abraço pra todos vocês. E fica com Deus. Maria Natalina, centro de Barra Mansa, estado do Rio de Janeiro. Então, anda bom. Ô, Vonderson. Um parabéns, muita solicidade pra você. Feliz aniversário. Que o Papai do Céu esteja abençoando você. Né? Hoje e sempre. Viu, criador? Um grande abraço pra você. Um grande abraço pra mamãe, a dona Maria Natalina e toda a família. Você ainda tá arrumando um presente pra mim. Tá arrumando um presente? O cara meio que vai receber um presente também, né? Ele gosta de um nosso presente escondido, né? Pra você não ver como é que faz, né? Que é o faz um dos presentes. Cleber Brasil, você é o próximo aqui. Vai. Pronto? Pronto. Já foi o seu presente. Ó, ó. Foi breguinha. Tá bom. Meu amigo Cleber Brasil, ele botou assim. Zé, boa tarde. Boa tarde, Bernardinho. Boa tarde. Boa tarde, Guilhermin. É. Estamos aqui, eu e minha esposa, indo da abeia que tirou a atenção dos meninos. Aquela abeia, né? Sapaçada, né? É. Tá abeia gostosa, né? A abeia ficou famosa, aquela, né? O Guilhermin ficou acompanhando o conzol e a abeia. Ela igual, né? Ficou. Ficou. Mas ela dá uma criança sentada na anis dele aí também, né? É, abeia danada. Não é que essa mansa, né? A abeia rapuá. Não, a rapuá não é mansa, não. Ela não pode, ela não pode grudar no cabelo, fazer giriza, fazer raiva nela, né? Fazer giriza nela, que ela é grudo no cabelo da gente. Mas não ferrou, não. Então, tá bom. Ele botou assim um abraço. Não esqueça do meu abraço no sábado que vem. E na, aquela palavra, Cleber Brasil de Itaguaí, Rio de Janeiro. Obrigado, criatura. Um grande abraço pra você. Almir, Almir Silva, né? Abraço pros dois menininhos mais simpáticos da internet. E pro Zé Douradinho... Oh, menininho mais simpáticos da internet, os dois. Ai, que chique, Almir. Obrigado, viu, pelo amor. Resposta da pergunta da semana passada. O que é branco e não é leite? E serve pra beber? É o que que é? Não sei. Hã? Sabendo o que não? É fralda, minha filha. É fralda. Foi fralda? Bebe? Não, beber. Serve pra beber. Ah! Ah! É. Eu achei que era pra beber. Ah! É, a ideia é essa mesmo. Por isso é que eu chamo... Ah! Ah! É interessante, né? Interessante. Interessante. Muito boa. Agora a minha pergunta pros simpáticos. De 25 tira, quanto fica? Quê? De 25 tira, quanto fica? 5 tira... De 25 tira, hein? De 25 tira, quanto fica? 15. O danado. Ah! Minha saura de matemática tá... Eu dou, eu dou. Ô, Almir, ó. O simpático... É que eu sou bom em matemática. A única matéria que eu sou bom. Já acertou a matéria dele, né? Eu tirei 100 do bimestre passado. Não pergunte em português de geografia, né? Geografia é pra mentir. Ele perde a toa toda, né? É. Isso aí ele perde o rumo de casa. Sobretudo que eu gosto de matemática, eu tirei 100 do bimestre passado. Oh, nada, hein? Matemática. Isso, que bom. Parabéns. Vem cá. Jumar Pereira. Eu tirei... Eu tirei 9 vezes na prova. Outra. Não errei nenhuma. Que massa, hein? Então tá bom. Jumar Pereira, parabéns pra você também. Ô, Jumar Pereira. Jumar Pereira, ele botou assim um grande abraço. Ele botou assim, bom dia Zé Dradinho, bom dia Guilhermin, bom dia Bernardinho. Bom dia. Grande abraço pra vocês todos. Obrigado pelo abraço e consideração, né? Eita, mãe, fala pro Guilhermin, Zé, que eu descobri o nome do marido da Maria das... Do marido da Maria das Dores. Qual? É o João Dorflex. Ah, João Dorflex. Nossa, que legal. Você tá ficando muito engraçado, hein, João? Aí ele botou assim, Feliz Páscoa Atrasada, que todos vocês e todos os seus 948 mil inscritos, né? Obrigado pra nós e pra todos. Os 940 é pouca, gente, né? Graças a Deus. Sandra Alencar. Zé, adoro você e os meninos. Gostei muito da piada, Maria das Dores, né? Mande o meu abraço. Então tá bom. Vou mandar um abraço pro seu, Sandra. E você repassa pra nós e o resto, pro resto da família, né? Pra Maria e pro Humberto. E toda a famiagem aí na chácara do Divino Espírito Santo. Você também mora na chácara do Divino Espírito Santo? É? Eu acho que mora, né, Sandra? Se não mora, vai passear lá também, né? Então tá bom. Um grande abraço. Tá lembrando do Silvio Cantarinho. O Silvio Cantarinho. Lembrando, não sei o que, viu? Vai puxar meu, né, amor? Vai puxar, vai puxar, né? Não diga que você tá o par com ele. Vai puxar mesmo. Mário José do Prado. Meu grande amigo Mário José do Prado. O homem do doce de abóbora. Que fez a máquina pra fazer doce de abóbora. Vai lá, viu? Que hora não vai comer essas abóbora. Os doce de abóbora também, viu? Eu gosto muito de doce de abóbora. Muito bom, né? Levantou-se, Zé? Esperei meus abraços e não apareceram. Porque será que o meu pedido tomou chuva no caminho e atolou-se? É. Não, eu falei. Colar de zoologia aqui, ó. Pode muito bem for, né? Tá, ajeitando aí. Eu vou tomar esse caminho aqui, ó. Sabe por que tem uma caixona atrás? Ah. Toda fechada? Tá vendo esse cano? Ah. Eu vou pegar esse... Não, tá vendo esse buraco aqui? Tô vendo o buraco na caixa. Aí eu tenho... Tá vendo esse cano aqui, grosso? Aí eu vou conectar isso aqui na minha máquina. Que ela é bem antiga. Eu não usava faz um tempo. Ah, sim. Agora eu ligo ela. Os abraços vai passando. Olha, gente, aquele negócio... Eu nunca tô travado. Vai, solta. Pronto. Pronto, tá vendo? Os abraços vai cair lá no caminhão. É tipo aquele negócio de pegar soja, um monte de soja, jogar dentro do caminhão. Agora eu vou fazer os abraços. O ingrediente principal... É o quê? É... A gente vai precisar pra fazer. Vai precisar de petróleo. Petróleo. É... Plártico. Hum. E terra. E muito amor e carinho também, né? Muito amor e carinho. Então, vamos. Agora vai moer e vai fazer um abraço. E vai cair tudo no caminhão. Agora vai passando. Fla com cana. Agora eles vão esperar porque já vai moer. Aí faz pra ganhar tudo. Tem que passar tudo. É que nem aquele negócio de fazer tijolo. Aranhola, mistura tudo. Aí, muito amor e carinho no meio daquilo tudo. E faz abraço pra vocês, tá bom? É, que é pra durar muito. É, que já tá aqui dentro tudo feito e quentinho. Então, tá bom. O Mário José do Planteiro botou aqui assim, o Zé, um abraço pra você e toda a família do Radim. E você vai receber os abraços agora que ele já botou pra você, né? Feliz Páscoa Atrasado. O Zé, além dos abraços pra minha famiagem, eu queria que você desse uma espiada no meio das gambiarras, né? Que eu faço também, é. Ah, eu vi. Eu achei que era outra coisa. É. Eu faço também umas gambiarras e convido. Ah, está convidado pra comer o doce de abóbora que eu tava fazendo na gambiarra. Ó. Fiquei. Fique com Deus e... Não, só no pensamento que ele falou. Não é pra falar, não. Então, tá bom. Corta aqui, corta aqui, você vai ficar sem doce de abóbora, né? Que foi lá, viu? Viu? Dá a dor. Tá vendo? Vem pra cá, senão o doce não ganha doce de abóbora. Também não ganha ficar sem abóbora. Ô, Mário. Eu vi, eu achei que você tava pedindo outra coisa aqui, mas eu já vi o Imaílio, viu o retrato, né? O vídeo que você fez da máquina de fazer doce. Chico no urto, meu. Parabéns. Eu sempre, é. Não me arredo, hein, que abriador. Obrigado, um abraço pra você e toda a família. Quem sabe nós vai aí comer esse doce de abóbora, né? É derradeiro. Ô, derradeiro, né? CVTV Aguiar. Aguiar. O canal é CVTV Aguiar. Ele botou assim, é até um tempo que eu não vejo os vídeos de sábado, né? Os netinhos tão grandes, demais da conta, né? Você não tá agressido, hein? Tô com 1,60. Já tá, já. Não, 1,50, desculpa. É, tá. Ele botou, até os anos também, 60. Os netinhos tão grandes, demais da conta, né? O mais maior parece que tem até bigodinho. Ué, não é que tem mesmo? Bigodô do veneno, hein? Ah, meu Deus. Parabéns, Zé. Vai dar meu bigode. Obrigado, criatório. Um grande abraço pra você. Nossa. Bigodô. Tem mesmo. Outro bigode. Vambora, vamos ficar bolo. Vocês que recebem os abraços, né? Deve estar satisfeitos. Tomara que eu mande abraço pra todo mundo que pediu, né? Se você não pediu e tá de ideia de receber um abraço, participa com nós aí. É só deixar um comentário aí nesse vídeo. Principalmente nesse vídeo. Fica mais fácil pra nós. Nós desbacar. Um abraço pra vocês sábado que vem. Tá bom, meu Deus? Bora? Um abraço pra vocês. Fica com Deus. Até mais. E... Nafe, nafe, neném. Até. Tchau.